Alô Brasil, imagens ao vivo do Palácio de Esportes Arroy, em Roterdã, na Holanda. Voltamos para informar que o Brasil vence na primeira rodada do hexagonal decisivo da Liga Mundial 2000. 3, 7 a 0, você vai ver aí o último ponto. Max, para o start de viagem, uma pancada. Um leite para o Brasil, fechando o terceiro set, fechando o jogo, as parciais, 25 a 21 em 20 minutos, 25 a 23 em 21 minutos, 25 a 21 em 20 minutos. O Brasil volta a jogar amanhã contra a seleção dos Estados Unidos, que hoje perdeu para a Itália por 3, 7 a 1. Outro resultado de hoje, 3 a 0, vitória da Rússia sobre a Yugoslávia. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil.